E recebam com uma linda salva de palmas a cantora Gabriela Garcia! E agora é tempo das canções E os campos todos em flores Rezalando o teu perfume de amor Arrebataste o meu coração Com o sol do teu olhar Fonte selada, sou Jardim fechado Manancial de águas vivas Obre das mãos de Deus Obre das mãos de Deus Obre das mãos de Deus Em ti, Senhor Não se encontra defeito algo Arrebataste o meu coração Com o sol do teu olhar Fonte selada, sou Jardim fechado Manancial de águas vivas Obre das mãos de Deus 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 Não se encontra defeito algo Quem é este que surge do deserto? Quem é este que colocou o selo em meu coração? Com teu amor me encher-se de coragem Com teus braços revesti-me de forças pra lutar Obra das mãos de Deus, obras e ruas de estar Em ti, Senhor, não se encontra defeito algum Obra das mãos de Deus, obras e ruas de estar Em ti, Senhor, não se encontra defeito algum Obra das mãos de Deus, obras e ruas de estar Em ti, Senhor, não se encontra defeito algum Em ti, Senhor, não se encontra defeito algum Em ti, Senhor, não se encontra defeito algum